A banda saiu da Praça das Bandeiras, no Gonzaga, por volta das 5 da tarde. Dez minutos depois, segundo testemunhas, um rapaz não identificado começou a atirar no meio da multidão. Um helicóptero e viaturas da polícia estavam no local, mas não conseguiram evitar o tumulto. Quatro pessoas foram baleadas. Kleber Medeiros de Aguiar, de 19 anos, foi levado para o hospital Anacosta com uma bala alojada no peito. O hospital Anacosta ainda vai ser operado. Os outros três baleados foram atendidos na Santa Casa de Santos. Dois deles em estado gravíssimo. Anderson, de 17 anos, com um tiro no abdômen. E Miguel Rafael Rodrigues Francisco, também de 17 anos. Baleado na cabeça, ele foi levado inconsciente para o centro cirúrgico. Ele estava em casa, né? Aí ele almoçou e tudo e saiu e não avisou nada. Porque ele gosta, coitadinho, é um menino tão... muito calmo, sossegado. Só que a mãe dele não saiu. Foi para a palestriga do norte. Rogério de Souza Brito, de 23 anos, levou um tiro de raspão no peito e no braço. Foi um empurra-purra, só escutei os tiros. Você não viu quem disparou? Não, não. Muita gente na frente. Logo depois do tumulto na banda, aqui na Santa Casa, o movimento também foi grande de pessoas que vinham atrás de notícias de parentes. Essas duas motas, por exemplo, estão chegando aqui agora, são 8 horas da noite. Você está atrás de quem? Do meu irmão, mas... Já foram identificados e não tem o nome. O nome dele não está aí. Dona Elisabeth foi atrás do filho de 13 anos e de dois amiguinhos dele. É um vandalismo, né? Não tem como fazer um divertimento para todos e acabar virando nisso daí, né? Porque está um campo de guerra lá. A polícia não está tendo controle, mas não por falta de policiamento. É porque não tem, não tem muita gente. O excesso de pessoas que se reuniram hoje não estava, parece que, dentro da previsão da organização. A hipótese principal é a continuidade desse enfrentamento das gangues estabelecidas na nossa cidade. E nós vamos agora para a Praça das Bandeiras, no Gonzaga, onde aconteceu o tumulto de ontem à tarde. O repórter Humberto Perino está com o delegado regional de polícia. Perina? Olha, Tony, o clima hoje aqui é de tranquilidade e nem de longe lembra toda a confusão de ontem à tarde. Mas os moradores do Gonzaga ainda estão bastante assustados. Doutor Anivaldo, a polícia já identificou os responsáveis por toda essa confusão? É, ontem, numa investigação informal, os policiais encarregados já conseguiram identificar dois suspeitos. E mais do que isso, hoje nós já temos convicção de que não houve uma briga entre gangues. O que ocorreu foi que uma pessoa que estava com a sua namorada, alguém mexeu com a sua namorada e ele foi tirar satisfação. E o indivíduo, então, sacou de uma arma e começou a disparar e houve os ferimentos. Então, veja você, uma vítima é do Jardim Castelo Branco, a outra vítima é do Jabaquara, a outra vítima é de Vicente Carvalho Guarujá. Então, essa versão de gangue está totalmente descartada. Agora, sempre que acontecem shows na praia, com bandas, sempre acontece uma confusão desse tipo, o pessoal estraga a festa, mesmo assim, não existe, então, para a polícia ação de gangues na cidade? Não consta concretamente a existência de gangue. O que ocorre é que meia dúzia de bandidos se infiltram no meio do povo e acabam cometendo esse tipo de ocorrência. Tá certo, obrigado, doutor Anivaldo. Tony. Ok, Perini, ainda nesta edição a gente volta a falar sobre a confusão que acabou em tiroteio na Avenida da Praia.